Avião, preparar, levantar, enganchar, verificar equipamento, contar, A porta, a porta, já! Paísa de vela na pátria distante Chegou o vento, o deserto do céu, o salto gigante surgiu no zanil Paísa grande, o tempo é de verão, nos dar a certeza, nós nos acelmo Para que destrave o guerril ao lado, vai acontecer uma missão O sapagas vai conquistar o inimigo a força Para que destrave o ex-fecho de renação simples, verás O eterno herói, que na moça não luta, me querem, Deus, verás Uh-ra! Uh-ra! Eu tive o privilégio de conhecer o general Aúda Quando ele, capitão recém-formado na ESAO Foi servir na sua terra natal, lá no 9º Batalhão de Direito de Constituição em Cuiabá Eu era o comandante do batalhão Ele já chegou levando consigo todo aquele elevado conceito que ele já dispunha no ESAO Aluno brilhante na ESAO, oficial destacado Você viu o início, logo do início, como comandante da companhia de comando Mas no meio do ano, uma missão especial foi dada a ele Comandar um destacamento que fazia a implantação de uma estrada Num trecho que cortava uma reserva indígena E ali exigia, além de competência, uma atenção muito especial, muito redobrada Fiquei um tempo sem ter muito contato com ele Mas tarde fui encontrar o comandante do batalhão de forças especiais E aí, a partir daí, eu tive um contato mais especial Então, ele sempre se destacou por se dar muito bem em qualquer missão, em qualquer campo No campo de ensino, no campo operacional Como oficial de engenharia, em uma missão mais técnica E ele é essa pessoa simples, excelente em relacionamento E que se dá muito bem na missão e no congraçamento com todos É um senhor profissional, um exemplo de militar Eu deixo aqui o meu abraço para ele Meus cumprimentos pela grande trajetória Sou muito gratificado por ter tido por perto algumas vezes E desejo muitas felicidades agora Que ele está deixando o Comando Militar do Leste E indo para o Departamento de Engenharia e Construção Onde vai seguramente continuar a sua brilhante trajetória no Exército Felicidades, Arruda Nós, integrantes do Comando Militar do Leste Agradecemos a oportunidade e satisfação De termos labutado sob sua liderança Desejamos saúde, felicidades e sucesso em sua nova missão Até breve, General Arruda E até breve, General Arruda